Bom, boa noite pessoal, meu nome é Sandro Padial, canal do Padial Jiu-Jitsu, nós estamos aqui novamente com mais um grande entrevistado, hoje é o Elton Brasil, nosso tema da noite, hoje é o nosso tema, o vídeo do dia é para falar sobre o grande mestre Armando Vivid, e como sempre, o meu parceiro do canal, está aqui o Fábio Kiu, que vai me ajudar a fazer essa entrevista com todo o seu conhecimento histórico, Fábio, dá a sua palavra aí para a gente fazer a introdução. Fala pessoal, tudo bem? Bom, como o Sandro falou, essa semana que passou agora, a gente teve uma grande, o Jiu-Jitsu teve uma grande perda, que foi a morte, o falecimento do grande mestre Armando Vridic, que morava nos últimos anos de vida em Brasília, ele foi aluno direto do Helio Grace, da época da academia da Rio Branco, uma época de ouro da academia Grace, e quando o mestre faleceu, a gente quis, lógico, fazer uma homenagem para ele, e a primeira pessoa que me veio à cabeça foi, lógico, o Elton, o Elton conheceu ele há mais de 10 anos, foi, na verdade, através do Elton, eu tive o contato com o mestre Armando Vridic, e o Elton teve, na minha opinião, ele é um dos alunos mais fiéis do mestre Armando, sempre esteve acompanhando ele como aluno, enfim, e ele teve um convívio muito próximo do mestre Armando, e hoje ele está aqui, aceitou o nosso convite para compartilhar essa experiência aí com a gente, né? Elton, faz aí sua apresentação aí, por favor. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. É, como o Fábio falou, quinta-feira à tarde a gente perdeu o mestre Armando, nono grau, pegou a faixa preta com o mestre Helio, estava aqui em Brasília desde 1970, e eu conheci ele no final de 98, e desde então, desde 99, me tornei um grande amigo dele e aluno, né? E ele focava bem na defesa pessoal, e no segundo ano que eu passei a treinar com ele, ou seja, de 2000 para cá, ele dava aula na chácara dele, né? A 15 quilômetros de onde eu moro, a 22 quilômetros do centro aqui de Brasília. Passando o setor de mansões do Lago Norte e antes do Paranoá. A gente vê bastante... Quem é daqui conhece esses dois bairros, né? Nos últimos vídeos, né, matérias que foram feitas com ele, o pessoal sempre ia lá, né, filmar, né? E quem era esse pessoal, esses alunos que estavam frequentando? Quem eram e quantos eram, né? Para a gente entender como foram esses últimos anos aí dele como professor, né? Quando ele fez 90 anos, o Globo Esporte local foi lá, um dos alunos dele conseguiu convidar a Globo, né, Globo Esporte. Quando ele fez 92, há 23 anos, ele foi ao Esporte TV, aquele programa Sensei, Esporte TV também, foi lá fazer uma reportagem com ele, né? Desde que eu estou com ele, aqui é por lá eu tirava foto, aqui é por lá eu filmava, mas principalmente passei a filmar uma parte do treino ou outra com mais frequência de uns 5 anos para cá. Não que eu não filmasse antes, né? Antes, inclusive, antigamente era até com filmadora, depois passou a ser com celular. Ainda mais por agora que ele estava mais sentadinho. Quando ele se levantava, ia para o chão, eu já pegava o celular e filmava e colocava no Facebook dele, na página dele, no Facebook, né? Com o passar dos tempos, um amigo chamava o outro, que entrava para a turminha, né? Passava até a aula de defesa, o pessoal começava chamando. Uns vinham mais, outros vinham menos, alguns vinham só uma vez. Então, no Instagram e no Facebook tem muita coisa, né? Assim, de gente que ia lá como convidado, conhecia o mestre Tamami, filmava tal qual eu, filmava, tirava foto e colocava nas redes sociais. É isso. Agora, em termos de aluno, cara. Era um negócio mais íntimo, imagino, né? Não, sim. Para poucos, né? Era mais entre os amigos, nunca cobrou um centavo que fosse. Super didático. Super engraçado, mestre Armando, a gente ia para lá não só pelo jiu-jitsu, mas pela companhia dele, pelas histórias, pela amizade. Repito, uma didática, um amor ímpar pelo jiu-jitsu. Mestre Armando é insubstituível. Uma pergunta que eu ia fazer, que já imagino, né? O perfil de pessoas que queria estar à volta de um grande mestre desse, são pessoas que querem também o conteúdo histórico, né? Não só o técnico, né? E imagino que você, Elton, deve ter sugado bastante isso, né? Ter feito bastante perguntas e tal. Então, a gente podia, nesse bate-papo aqui de hoje, tentar fazer até uma linha no tempo aí, se você pudesse contar essas primeiras histórias lá, né? Na ordem cronológica que ele contava, da época de Academia Grecia, ou até quando ele começou. O que você souber falar para nós aqui? Essa é a hora. É como o Fábio falou mais cedo, informalmente, que a gente vai ficar aqui muito tempo. Com as histórias que eu lembro. Imagina as que eu não lembro, né? Porque ele era um contador de histórias, tinha memória muito boa, lembrava o nome completo dos personagens, da maioria das histórias que ele lembrava. Tinha histórias que ele até repetia de vez em quando. Sandra, o mestre Armando estava jogando basquete, o Hélio estava assistindo essa partida, ficou surpreso com a atleticidade dele, ele convidou ele, se tornaram amigos, estavam lá juntos, lá no sítio do Hélio, do saudoso mestre Hélio, que é o Hélio Grecia. Aí pronto, depois virou aluno lá na academia, passou a morar, ele não tinha uma profissão lá em Teresópolis, onde ele nasceu, em 17 de outubro de 1924. Ele faleceu semana passada, quinta tarde, faltando 48 dias para completar 95. E aí, depois de dois, três anos, dois, três, quatro anos, se tornou professor na academia deles, instrutor, onde tiveram outros também, né? Alguns já foram, outros ainda também, como o mestre João Alberto, que tinha o Hélio Vígio, o próprio Robson, né? O João Alberto do Rio, como eu falei. Então, e assim como o João Alberto, ele fez uma meia dúzia de lutas pela academia. Com o tempo, ele desconsiderou até as últimas três, considerava mais as três primeiras, a começar pela primeira, e foi em 53, que estavam o Carson, o Vígio e o João Alberto também, né? O Carson teve a primeira luta com o Passarito nesse dia. Foi atrás do gol do Maracanã. Colocaram umas madeiras lá. Você tem essa foto aí, histórica. Ele finalizou o capoeirista Edgar, com a chave de braço. E diz a lenda, dizia o mestre Armando, que o Elio até puxou a orelha dele, né? Armando, tu ganhou muito rápido. O mestre Armando não tinha muito de enrolação. O cara dava mole e ele pegava, né? Só que o Elio queria que rendesse a luta, né? Para o público, né? Para ter um show. Mas o mestre Armando não era muito dessa linha, não. E nem era muito da linha lutador. O negócio dele era mais da aula mesmo, ser professor. Como ele foi até os últimos dias da vida dele, né? E depois que ele saiu da Academia Igreja, depois de cerca de 10 anos, ele abriu a própria no centro, no Rio. E deu uns anos. Deu aula durante os anos lá. Diga, senhor. Deixa eu lembrar de uma coisa aqui. Eu acho que ele chegou até a comentar comigo, que é interesó, como você falou, né? Antes dele começar a treinar, eu acho que ele chegou... Não sei se como profissional, mas acho que ele chegou a trabalhar com marcenaria também, né? Ah, não, sim. Mas era uma coisa informal com o pai. É, uma coisa informal, né? Que foi, inclusive, onde ele perdeu o dedo, não foi, Elton? Sim. Ele perdeu o... É, só para contextualizar... Era o indicador, né? Que ele tinha perdido, né? Não sei se é da direita. É da direita? Da direita ou da esquerda? Acho que é da direita. Não lembro. Da direita. Bom, mas, enfim, só para contextualizar, quando eu estive conversando com ele, ele comentou, né? Que chegou a trabalhar um pouco com marcenaria, foi onde ele perdeu o dedo. E o mestre Armando, uma curiosidade agora, que até o Elton vai me reforçar aí. Como o mestre Armando tinha perdido o dedo, ele ficou com uma parte bem pequena aqui do dedo, né? Só uma pontinha aqui, né? Só uma pontinha aqui. Ficava bem pequenininho aqui. E deixou a mão dele com uma característica diferenciada, né? Que, assim, eu já tinha ouvido falar isso daí. E eu tive a oportunidade de ver ele duas vezes. Uma vez em 2014, né? Eu estive junto com o Elton e o Lodo lá na casa da filha dele. E depois eu estive, ano passado, fazendo uma filmagem com ele lá também. E aí, lógico, ele fez demonstrações das técnicas lá em mim. Rapaz, ele me pegou com esse pouquinho dele, ele escutou, ele incomoda. Rapaz, ele me deu um ligar aqui. Mas, cara, era uma coisa impressionante, né? Assim, era... Incomodava, né, Elton? Fala aí. Não, você falou certo. E a gente esteve com ele duas vezes. Em janeiro do ano passado, tem até foto aí também, quando você veio com o Robert Royce Day filmar a parte do Mestre Armando para o documentário Guarda Fechada, e em 2014. Acho que o ano foi mais ou menos esse mesmo. Ele estava até meio ruimzinho nessa época também. Mas veio, para variar, melhorou, graças a Deus. E ele tinha, informalmente, ele trabalhou com o pai na marcenaria, e sofreu esse acidente, acho que na mão direita mesmo, devendicador, e dava uma alavanca muito forte esse pedacinho do dedo que sobrou. E muita gente... Ele contava umas histórias no Rio que muita gente não metia fé, não acreditava no jiu-jitsu, né? Ele falava que o jiu-jitsu é um teorema. Para ser crível, tem que ser demonstrado. Então, tinha muita gente lá, tinha lutandeiro, gente de rua, de outras outras, mas ele teve uns desafios internos também na academia grega. Então, amigos iam lá e... Não, meu pescoço, você não faz eu bater com esse pescoço, com essa guilhotina. Iam lá e... Os caras fortes falavam. Já levei o amigo meu lá, praticamente fisiculturista também. E sempre... Eu sempre coloquei... Eu sempre levei muito amigo lá, na chaca. E sempre falava, Mestre Armando, o próprio Robert, o Fábio, foi um... Eu falei, Mestre Armando, dá uma guilhotina aí para ele se sentir. Mestre Armando, uma leveza, uma técnica, em dois, três segundos, fazer o cara bater. Rapidinho. Ele era impressionante mesmo. Agora, o Elton, assim, pegando o gancho de onde você parou aí, outra coisa que ele também sempre me frisava, acho que várias vezes que eu conversei, assim, as vezes que eu conversei com ele, ele me frisou várias vezes. E ele foi um dos únicos da academia, que saiu dessa primeira leva da academia Rio Branco, um dos únicos professores que conseguiu abrir uma academia própria, mas com consentimento do Hélio Gracie, quer dizer, geralmente eles ficavam magoados, os professores que saíam, mas no caso do Mestre Armando não teve isso daí. De início, me parece, se não me engano, que o Hélio ficou meio sumado, mas aí ganhou moral e não teve problema nenhum, como você falou, inclusive, engraçado que uma história lembra a outra, puxa a outra. Quando o Hélio foi lá, o Mestre Hélio foi lá, ficou louco pela academia, queria academia, o Mestre Armando deixou ela bem bonita, entendeu? E é isso. Quem der eu, teve mais idade para inclusive ter tido, ter conhecido essas academias, infelizmente não tem foto da academia do Mestre Armando, aquele que diz. Quando que ele saiu lá do Rio? Você lembra a data, o Hélio? Ele ficou quanto tempo lá no Rio e mais ou menos... Ele sempre falou que veio para cá no meio, mais ou menos no meio de 1970. Aí morou no apartamento funcional de onde ele trabalhava, era aposentado do Tribunal Superior de Trabalho, e deu aula lá para a galera também. Tinha ministro que ele conheceu no Rio e depois se encontrou de novo aqui em Brasília, um dos Dutra, se era Valdemar Dutra, um negócio assim, que já era aluno lá da academia e grecia, salvo o nome do próprio Mestre Hélio. Agora, só daquele negócio, histórias tanto dentro do jiu-jitsu, família grecia ou não, como fora do jiu-jitsu, tem um milhão de histórias excelentes do Mestre Armando, envolvendo o Carson, o Carlos, o Hélio, o João Alberto, Robson, Vigio, o próprio Hollis e o Hickson, ano passado eu consegui estrair dele no encontro dele com o Hollis. Nos conte, por favor. É. Vamos começar por esse, vamos começar por esse do Hollis. Eu não sei se foi o Carlos Eduardo Lodo, que o Fábio já citou, famoso caroço de Taikunin Lodo, historiador, amigo do Fábio, amigo de nós, ou se foi o próprio Fábio ano passado que me citou para isso. Aí eu perguntei para o Mestre Armando, lembro até do dia, era uma noite. Aí eu falei, Mestre Armando, eu sei que o meu falou, porque eu sempre tentava perguntar muito de história antiga do Rio. E às vezes nem precisava, porque ele era muito contrato com ele lá, tal, o Hollis novinho. Mas aqui em Brasília, quando o Hickson lutou com o Zulu em 80, final de abril, veio o Hollis e o Mestre Helio, logicamente. E ele conversou com o Hollis sobre jiu-jitsu e o Hollis falou para o Mestre Armando que ele estava querendo com o exterior. O Mestre Armando não era contra, não. Embora que tivesse alguns pontos a favor de deixar o Hollis aqui no Rio, aqui no Brasil, para ensinar. Mais ou menos isso. A gente não conversou, não chegou a conversar. Mas eu achei legal de ter tido esse encontro do Hollis com o Mestre Armando. Me fala uma coisa, mas essa luta do Hickson foi em Brasília com o Zulu, não foi? Essa luta do Hickson me fez como é que eu posso falar? Me fez readentrar hoje em dia. Até hoje eu quero ver a filmagem dessa luta. O Royler me falou pessoalmente que só quem tem essa filmagem em oito minutos filmado pelo Hollis é o Hickson. Perdão, foi a sua pergunta mesmo com relação a essa luta? Não, essa luta foi em Brasília, se eu não me engano. A segunda luta, por anos eu achei que tinha sido em 85, mas foi em 83. Um ano antes do Vale Tudo Jiu-Jitsu contra a luta livre. A famosa teve o Boas, o Argentadeu, o Induto. Essa revanche do Hickson no Rio com o Zulu foi em 83. A primeira foi aqui em Brasília no final de abril em comemoração ao aniversário da cidade. No final de abril de 80. E foi semelhante a segunda. No segundo round ele finalizou o luto também com o Mataleão. Eu estou perguntando isso porque tem um vídeo na internet até aqui no meu canal dessa luta. É da segunda. Aquela luta é da segunda luta. Exato. É da segunda luta porque é o que todo mundo tem. E o que chama muita atenção são os comentários. Tem mais de mil comentários lá. e metade falando mal do Hickson e outra metade elogiando. O pessoal que fala mal da luta e tal fala que foi armação que o Hickson que ambos não podiam bater. Então, sendo essa luta ter sido a primeira porque essas lutas foram iguais a primeira foi em Brasília o mestre Armando estava aí? Estava. Não só o mestre Armando como o Euclides Pereira estava presente na luta. Eu peguei relatos dessa luta tanto com os dois quanto com o finado juiz, o Sérgio Barreto irmão do João Alberto. A segunda luta foi boa e parece sim que teria essa regra aí do Zulu não poder bater mas eu acho que não ia fazer muita diferença também. O Zulu era bom de queda tapa e tinha sim algumas finalizações Mata Leão e Grotinho pouca mas tinha e era um cara forte, explosivo e que arremessava e jogava o camarada pro chão. O Hickson eu gosto de falar que infelizmente o Hickson não foi o primeiro a ganhar do Zulu na minha entrevista feita em 2008 com o Euclides eu cito isso um ano antes o Euclides no quinto round ganhou do Zulu em 79 deu muito trabalho para o Euclides sem tirar o mérito do Hickson em 80 também pelo amor de Deus né até porque o Hickson era mais machinho Elton dá licença um pouquinho desculpa cara mas assim é que a gente conversa tanto entre a gente aqui que às vezes a gente acha que as pessoas conhecem e tal só para contextualizar novamente o Elton está falando sobre o Euclides Pereira que é um lutador que atuou no TV Ringue Torre lá no Nordeste ele é nordestino e hoje mora em Brasília e na minha opinião na dele também de muitas outras pessoas que gostam de Vale Tudo foi provavelmente se não o maior um dos maiores lutadores de Vale Tudo do Brasil né isso é uma discussão infrutífera mas enfim ele está entre os três maiores que já existiu tá e por isso que o Elton está falando sobre ele tá na verdade o tema eu até não gostaria né de falar muito do Euclides hoje porque o Euclides é um capítulo que merece uma live separada só pra ele não é porque eu não quero falar dele não mas é porque o Euclides ele é tão importante e então essa 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 observação que o Elton está fazendo só pras pessoas entenderem então quer dizer o Euclides não é um cara que apareceu aí pelo contrário ele quando ele ganhou do Zuru inclusive ele estava já quase se aposentando né aí pode continuar Elton só pro pessoal entender é faltavam seis anos pra ele se aposentar tem história do Euclides com o mestre Armando boa é pois é o mestre Armando é porque do Hollis levou pro Ricos levou pro Euclides né a gente volta do mestre Armando enfim o mestre Armando esteve com o Euclides nos anos 70 pra frente tal qual o mestre Armando veio aqui pra Brasília nos anos 70 no final dos anos 70 o mestre Armando chegou antes mas com relação ao Hollis foi isso não a história do não você estava falando aí por exemplo que o da primeira luta do Ricos já tinha perdido o Zulu já tinha perdido pro Euclides um ano antes isso e o mestre Armando o mestre Armando ajudou o Ricos também no treinamento pro Zulu aqui em 80 teve até um treino na Academia Júlia de Neck em Brasília mas assim o relato da luta ele lembra de ter falado alguma coisa dessa luta? sim o relato fazendo o relato de todos foi mais ou menos que a luta foi boa o Ricos realmente foi jogado pra fora do ring duas, três vezes não sei se em todas ele caiu em pé mas o Sérgio de Barreto eu lembro muito que ele falou pra mim que uma delas caiu em pé feito um gato entendeu? e mais ou menos isso é que essa luta na verdade essa luta é muito icônica essa primeira o Rickson diz que terminando o primeiro round ele pediu pra parar ele falou pro pai dele olha eu não vou aguentar eu não quero voltar não aí disse que o Hollis jogou um balde de gelo nele água com gelo e empurrou pra dentro e falou vai e aí ele terminou o segundo round pegando o Zulu pelas costas e finalizando o matalhão porém dando esse relato do próprio Rickson essa luta foi duríssima e sabendo de pessoas que estavam lá pra contar e tal era legal se eu tivesse alguma ilustração a mais pra falar o Elton se não me engano nosso amigo Lodo como você falou ele me contou já me falou várias vezes que ele tava na segunda se não me engano o Lodo tava na segunda né o Carosso não não os amigos dele estavam do Taekwondo os amigos dele né é acho que tal qual a primeira em 80 em 83 tem uma demonstração de Taekwondo antes da luta do Inks com o Zulu aí tinha amigos do Lodo lá no Rio no gelado acho que foi no Maracanãzinho a segunda mas assim o que as observações que ele me fala que o Zulu era era assim é que é muito difícil explicar pras pessoas hoje mas ele era um cara assim praticamente quase que não vou falar imbatível né mas ele era um monstro realmente né o Zulu ele é tipo ele ele pegava os outros e derrubava com a facilidade comparando hoje com o Daniel Cornier pegava e jogava o Zulu eu falei isso entendeu é agora o mestre Armando ele o mestre Armando o cara o legal do mestre Armando é o seguinte que ele esteve em eventos icônicos né assistindo essa do Rixos em 80 ele estava lá em 91 no Grajaú Jiu Jitsu com Luta Livre ele foi lá assistir o que mais é testemunho ocular é testemunho ocular da história é algumas de Euclides aqui em Brasília e vocês tem foto que eu mandei a luta com certeza mais de maior importância histórica pra família e pro nosso vale tudo aqui no Brasil o mestre do Grecio em 3 horas e 45 minutos de luta em 55 com ex-aluno Valdemar Santana o mestre Armando na foto que eu te mandei o mestre Armando que estava no álbum de fotos do Euclides a curiosidade é essa curioso isso aparece o mestre Armando num dos cantos do ringue olhando olhando preocupado pro ringue o mestre Armando ele foi o primeiro a invadir o ringue ele foi o primeiro a invadir o ringue depois que acabou o luto o Valdemar levantou o mestre ele jogou no chão e chutou o rosto dele o mestre Armando foi o primeiro a entrar e assim que ele entrou o Valdemar não, não, não não me pega não, não me bate não não, não não vai ter isso não mas dá espaço dá espaço aí foram lá e acudiram ajudaram o Helio vamos mostrar essa foto aqui vamos mostrar umas fotos e o Elton vai comentando se ele quiser vamos lá vamos abrindo aqui acho que essa é do Maracana certo essa é de 53 a primeira das seis lutos que ele fez no MMA com o Edgar da Capoeira finalizou rápido em dois minutos mais ou menos chave de braço ele gostava de falar ele era botafoguense mestre Armando gostava de falar relembrar que o juiz era o Paulo Amaral preparador físico do Botafogo vamos para a próxima aqui peraí essa aqui de certa mesmo evento a gente a gente pode Fábio zigue-zaguear também as fotos não tem problema não vamos aqui porque eu acho que essa é do mesmo evento né Carson Gray isso o Alberto Barreto isso o Carson lutou com o Passarito foi a primeira das duas o Elton vamos só falar da esquerda para a direita aí só para o pessoal o Saltoso Helio Vígio mestre nome do grau também Carson mestre Carson e João Alberto mestre João Alberto e por fim a direita o mestre Armando é para ver como essa foto aqui é uma foto antiga e estamos falando de mestres antigos o único vivo aqui é o João Alberto Barreto o grande mestre João Alberto Barreto exato vamos para a próxima aqui essa foto aqui essa foto que eu citei essa foto não tem preço o mestre Armando no canto direito olhando aqui né isso eu acho que inclusive essa foi o momento final da luta que o Valdemar levantou o Helio jogou e chutou o rosto dele né depois de 3 horas e 45 minutos é o pessoal que relata essa luta né da família Greste nunca fala né que o que o Helio Greste tomou esse chute no rosto né tanto é que o rosto dele ficou bem feio assim né bem feio do Valdemar do Valdemar ficou feio também é ambos ambos muito muito acabados né lembrando que essa luta em quase 4 horas claro óbvio que teve vários momentos parados né um dentro da guarda do outro principalmente o Valdemar na guarda do Helio é humanamente impossível né uma luta frenética de 3 horas exato vamos lá aqui no FBI isso aí foi no começo dos anos 2000 o mestre Armando o mestre Armando visitou o FBI o pessoal ficou doidinho fica 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 ele mostrou um pouco da defesa pessoal o mestre Armando não não tem jeito não vou voltar pra minha terra ele falou que era muito frio lá ficou é quem dera ter filmagem sei mas ele gostou da viagem olha que foto bonita cara isso aí é o seguinte eu conheci o mestre Armando no final de 98 em 99 a gente treinava defesa pessoal na academia de tênis é um clube que não desiste mais aqui e a gente saiu da academia de tênis aí foi pra parou aí eu falei não mestre Armando quero continuar com o senhor aí ele me convidou pra chácara dele todo sábado de manhã era na chácara dele meu primeiro ano de aprendizado com o mestre Armando foi em 99 conheci ele no final de 98 em 99 comecei a treinar no clube que não tem mas aqui academia de tênis aí a gente teve que dar uma parada lá e aí eu falei não mestre Armando eu quero continuar a aprender com o senhor aí não então vem pra cá aí eu de 1909 de 2000 até esse ano passou a ser na chácara dele isso aí foi um sábado de manhãzinha cedo antes da gente treinar eu tirei essa foto na chácara dele que era imensa essa foto acho que eu tirei pra algum jornal daqui pro Correio Brasil enfim foi uma foto que foi bastante repassada por aí ficou muito boa mas um detalhe a gente não treinava de kimono não aí ó essa foto mostra a gente não precisava de kimono pra treinar defesa pessoal não essa aí já foi anos essa aí já foi anos depois foi em 2011 aquela foi em 2004 essa foi em 2011 já era um lugar que ele preparou pra gente não sofrer com sol com tatame antes era no modelo da Academia Grécia Antiga na lona, na grama tatame de palha que coisa mas esse tatame com o tempo foi mudando tá vamos lá aqui isso aí foi um seminário que ele deu na Universidade Católica aqui de Brasília na Itaguatinga se não me engano foi em 2011 esse seminário dos alunos de um aluno dele né do Zé Luiz o professor Zé Luiz ok isso aí foi em 2007 ele fez uma demonstração de defesa pessoal dessa vez pra polícia civil aí quem tá é o mestre Sardero de Zizudor amigo dele desde a época do Rio defesa de contra faca né tem vários tipos de defesa dependendo do ângulo do ataque a faca é de verdade pior que foi foi na hora do almoço esse dia aí dia de semana vamos em frente peraí peraí essa aqui essa tá desfocada né mas Hélio Greice Carlos Greice Carson e Mestre Armando né essa foto eu acho que apareceu no livro da Heila é uma foto da foto essa aí em Teresópolis né uma demonstração também de acho que de luta mesmo mas tá armando por cima essa foto não tem no livro da Heila tá não era uma anterior essa aí não essa aqui é uma sequência né isso exatamente Sandra Mestre Armando tá aí no meio sorridente ok vamos lá deixa eu eu pulei essa aqui ó essa aí tá com a filhadeira Sonja começo dos anos 80 fazendo demonstração de defesa pessoal novamente com faca é esse cara aqui a gente tava debatendo antes me parece o Renzo Greice mas a gente não tem certeza mas parece é meio parecido é meio parecido né essa academia é lá em Teresópolis certo isso não é salvo engano o Cirilo que é filho do Geni Geni é parente do Mestre Armando o Cirilo é um sobrinho-método do Mestre Armando ele é amigo então pode ser pode ser o Renzo sim nunca a gente tinha notado vamos lá é a mesma academia né tem mais aí Sandra tem essa novamente a filha dele ali em pé essa aí demonstração também de defesa pessoal na Polícia Civil em 2011 ou 2007 é no mesmo dia acho que é no mesmo dia daquela do sim 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 na facada também Polícia Civil demonstração de defesa pessoal essa anos 50 né do lado esquerdo o segundo ali é o Avemar mestre Armando no meio Carson o sorridente o terceiro da direita para a esquerda é o Medir faleceu ano passado francês né Jorge Medir famoso francês que durante um tempo estava na academia dos gregos em frente isso aí a gente já falou eu acho em 53 os quatro lutaram pela academia de gregos se não me engano todos finalizaram todos finalizaram no Maracanã atrás de um gol no Maracanã eles montaram um tatame essa foto aí é o seguinte no meio é o mestre Flávio Bering eles foram fazer uma demonstração em Belo Horizonte no meio dos anos 50 esse do meio é o Flávio Bering ele mesmo diferente né é no fim talvez o da esquerda seja está falando essa da 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 bom bom aqui isso aí foi em janeiro do ano passado Fábio Fábio que tirou essa foto isso aí já tinha depois de umas duas, três horas de filmagem, de demonstração de defesa pessoal para o documentário do Robert Drysdale, que está no meio aí o Fábio tirou essa foto aí com o pessoal da equipe, o Robert e eu foi em janeiro do ano passado, 2018 aí o Fábio e o Eddie Costa pode notar que o tatame já mudou, como eu falei a gente está ansioso aí por esse documentário inclusive com a parte do Mestre Armando inclusive semana passada, o Mestre Armando faleceu na quinta na sexta e no sábado as homenagens tomaram conta do Instagram na comunidade do Jiu Jitsu e o Fábio, o Robert, falou que dos entrevistados falou algo mais ou menos assim dos entrevistados para o documentário o Mestre Armando falou que ele sentiu que o mais representava o Jiu Jitsu Agora, o Elton, a aparência do Mestre Armando nesses últimos anos barbudo, com cabelo comprido parece até uma figura bem mais espiritualizada o que você pode dizer com relação a isso sobre ele? Mestre Armando nunca foi um cara materialista sempre foi um cara do bem além do Jiu Jiu Jitsu, escutava as histórias dele vários conselhos de toda a ordem de todo tipo e queria só o bem, passava o bem e ele bem, como você falou bem espiritualizado espírita agora o Sandro eu gostaria de dar só um depoimento também nas conversas que eu tive com o Mestre Armando a gente tem a impressão como você falou ele é um velhinho realmente super dócil e claro ele é uma pessoa super amável era uma pessoa realmente muito agradável de se conversar só que ele tinha algumas características bem interessantes que era o seguinte ele era ao mesmo tempo que era uma pessoa dócil ele era muito enérgico eu tive a oportunidade de ver ele dando as aulas enfim e nas conversas que nós tivemos com ele nas entrevistas ele era inclusive era até certo ponto muito crítico com alguns temas quaisquer que ele não concordava por exemplo ele não era uma pessoa assim política o Elton acho que vai talvez confirmar isso que eu estou falando ou não mas a impressão que eu tive é o seguinte as coisas que ele achava que estava errado mesmo dentro do jiu-jitsu ou enfim ele era muito crítico e lúcido ele tinha uma lucidez assim muito então ele não tinha aquela coisa assim de candura aquela coisa super zen ao mesmo tempo que ele era um mestre realmente sábio enfim bastante experiência de vida eu senti nele uma uma força crítica e lúcida muito grande até na última conversa que eu tive com ele não sei se o Elton pode complementar isso aí é isso mesmo eu já complemento só dando a data certinho aquela data do avião no meio dos anos 50 era o Severiano Noronho Vescocea mesmo o João Alberto Barreto não era o Flávio não perdão eles estavam voltando de uma demonstração de defesa pessoal do lado no Minas Temes Club de BH em Belo Horizonte num avião da Cruzeiro do Sul e aquela demonstração de defesa pessoal para a polícia civil aquela foto ali de 2007 na Universidade de Brasília Católica de Brasília foi em 2011 sim ele era muito crítico com relação ao jiu-jitsu e a forma como ele estava sendo administrado nos anos dos anos 90 para frente ele não era a favor também tal qual ele não valorizava a competição ficava triste com a defesa pessoal que estava sendo esquecida e não era muito crítico ele não era muito de elogiar muito não não que ele não muitas pessoas não merecessem elogios mas ele era meio tímido na hora de elogiar mas na hora de criticar ele era ferrenho incluindo incluindo nós nas aulas de defesa pessoal de puxar a orelha como tinha que puxar ô Elton eu queria até que você contasse é que você não existe ninguém melhor que você eu estava vendo né para a gente fazer as filmagens eu vi aí algumas ele dando as aulas na verdade a gente deixou ele dando as aulas e foi filmando conforme né bem lembrado e ele era super severo assim ele pegava a bengala e batia nos casos não tira a mão daí não põe a perna aqui essa perna aqui ali cara eu fiquei impressionado assim ele não dava a bengalada para machucar não mas lógico eu digo assim para corrigir né severo severo tira a mão daqui essa mão não é aqui essa mão é baixo né nos últimos anos ele estava mais ele estava mais arisco até porque a defesa pessoal ela é muito ela é não tem coisa mais rica do que a defesa pessoal do Egito ela é repleta de detalhe do detalhe do detalhe e não era sempre porque todo mundo lembrava de todas as defesas embora dezenas delas a gente repetisse mil vezes então ele ficava meio enervado quando um ou outro esquecia uma outra defesa entendeu mas isso eu estou estive treinando com ele de 1999 para cá isso é coisa mais de 5, 6 anos para cá antes ele não era comigo lá ele não era assim não mas de 5 anos para cá mais ou menos ele que também não sempre mas ele era mais enervado e ele contou alguma história que precisou usar algum dia ter feito pessoal tem aqui em Brasília não necessariamente mas no Rio teve durante uma época ele trabalhava no cassino da Urca cara tem muita história teve vez na rua também mas ele sempre passou para a gente pensando e Fábio que o Egito mais importante é o diplomático é a conversa para nunca precisar entrar em confronto tem gente que não entende isso até hoje vai morrer sem entender que ela é triste então teve vez na rua que um cara veio para cima dele voando assim ele fez a base só deu um toquinho no cara o cara caiu teve o desafio de academia fechada que aluno ele falava que os alunos davam trabalho para ele porque vinham outras pessoas tipo aconteceu com o Rory um ano depois ou com o próprio Elton Rio vinham outros que a academia dele na própria academia fechou a distância deu um gol e o cara esticou o braço mas também já acendeu a chave do braço tem muito histórico mas nessa semana não teve muito problema com pessoas abusadinhas não graças a Deus até porque ele era muito amigo de todo mundo entendeu Fábio teve um problema na internet aqui tá vamos lá caiu ah tem uma travada bem grande mas vamos lá não tenta depois você edita Sandro qualquer coisa você edita depois mas só para a gente não perder aqui o embalo outra coisa que eu quando eu estive lá que eu reparei era nessa obsessão que ele tinha também era no fundo um pacifista até um paradoxo apesar dele fazer uma arte marcial tão eficaz como o jiu-jitsu já ter inclusive praticado vale tudo ele tinha realmente um entendimento muito grande dessa parte da necessidade do ser humano de buscar essa essa paz enfim tentar como o próprio Alton falou de resolver as coisas de forma diplomática né e outra coisa também ele ele apreciava também a dieta grêce né Alton isso começando pelo primeiro tópico o Marcelo Alonso como trabalhava na Tatane que fez entrevistas históricas ele foi feliz quando em 2008 visitou lá na Chaco e intitulou a entrevista de O Grande do Jiu-Jitsu que como o Fábio falou foi um cara do bem que queria passar o bem amor então não era aquele cara que ia treinar a galera por mal longe justamente o inverso e com relação à dieta grêce eu vou falar o que eu vou falar aqui na novidade na entrevista que ele ele deu na Tatane Salve Nunes também está na entrevista está no livro da Reila ele sim era defensor da dieta grêce passava para todo mundo né defendia a dieta a combinação química da mesma para ter uma digestão para se sentir uma boa digestão para se sentir leve não só para treinar para o dia a dia né e é isso mas eu não posso deixar de falar aqui uma coisa que ele defendia que a dieta era de um médico argentino Juan Esteves Dullin o Carlos tinha o livro do médico sem tirar o valor do Carlos Grês pela dieta mas o Diego realmente o Carlos foi um propagador e um defensor da dieta mas assim na realidade ele até Carlos até resumiu a dieta resumiu bem inclusive com qualidade eu digo mas a dieta do Dullin inclusive era mais detalhada tem o livro o neto do Dullin está vivo acho que com ele vocês conseguem os interessados por saúde vocês conseguem o livro do Dullin repito isso tira o mérito do Carlos mas assim eu vi eu já vi o livro é verdade mas assim é isso com relação à dieta é isso mas o mestre Armando gostava de se alimentar bem não de qualidade com qualidade que eu quero dizer não era de comer muito né e lembrava inclusive que sem ter essa alimentação na casa dos três aquela casa grande na mansão não faltava alimento dentro dessa dieta entendeu é farto é isso o Elton e a gente estava conversando fora do ar sobre aquela passagem das lutas em academia do do mestre Armando do Carson Grace e o Valdemar Santana conta um pouquinho de como é que era esse negócio não não a gente falou em off é verdade é cara ele ele sempre lojou muito o Hélio nesses desafios acho que em vários ele estava presente de academia fechada do Hélio do Carson também aquele Ted Boy Marino o Carson finalizou na academia fechada ele contou a história do Hazel na praia com o Agnaldo Timóteo o Hazel agarrou o Agnaldo Timóteo e derrubou facilmente contava dos alunos ilustres Nelson Gonçalves foi um aquele da academia que eu estava te falando é o seguinte por relação ao Valdemar na época do Rio é que o o Valdemar quando treinava com o Carson o Carson não finalizava o Valdemar porque isso antes do antes do vale todo entre os dois lógico que foram vários porque o Valdemar se fechava com medo do Carson o mestre Armando ele não acreditava muito no mestre Armando e quando os dois se enfrentavam na academia não precisava respeitar o jiu-jitsu lógico ele finalizava sempre o Valdemar o Valdemar ele ia todo aberto o mestre Armando não tinha dificuldade em finalizar o Valdemar não é isso isso também não tira o valor do Valdemar lógico que era uma mureza no vale todo antigo e o que que o o que que o grande mestre Armando diria aí desses comentários que o Hélio Graciano fazia rocha duro tem que rir né cara falar mal do Vickson do Hélio dessa forma assim chega a ser uma covardia muito desrespeito com relação à história dos dois pelo amor de Deus é uma piada quando eu soube disso deu vontade de pegar o Hickson dos anos 90 que pra mim era o auge do Hickson na primeira metade dos anos 90 o Hickson era quase um robô trazer pra pra hoje pra fazer um treininho com com aquele Cornelius né não tem que tudo bem que a gente tem que entender o contexto do Hickson né tem que contextualizar mas mesmo no contexto não caiu bem falta de respeito né tá louco mas vamos lá Fábio vamos seguir em frente o o Elton nesses 20 anos aí que você teve de convívio com ele quais foram né e se teve algum alunos que saíram no Mestre Armando fizeram algum vale tudo MMA tem alguns alunos que você pode destacar aí como que foi essa cara não de forma geral não o Rani famoso Rani tem uma foto dele inclusive com o Mestre Armando em 2010 com o Amplice Pereira num chuteu que teve aqui foto histórica na minha opinião o Rani aprendeu Jiu Jitsu com o Mestre Taíde né sua vez aprendeu com o Popó e com o Mestre Armando mas o Rani ele ocasionalmente ia no Mestre Armando pra aprender uma coisa ou outra de defesa pessoal a gente tem também foi mais ele mas não dá pra considerar que o Mestre Armando moldou ele provavelmente tudo não mesmo pro MMA e tem a Vanessa a Vanessa Barbosa que fez umas duas três lutas de MMA chegou a ficar um tempinho na academia do Ryan Freire treinar lá também MMA mas o Mestre Armando não teve nenhum aluno que ele maturou pro ou pro Vale Tudo ou pro MMA não teve o propósito dele provavelmente não era isso não mas o Mestre Armando queria saber de dar aula de defesa pessoal dos anos 60 pra frente deixa eu deixa eu fazer uma pergunta sobre defesa pessoal importante esse esse negócio do programa da família Grace defesa pessoal não é um programa que pra todos não é muito claro né você tem aí como aluno dele 20 anos né você tem isso bem codificado todas as defesas de fraca de revolver você pode falar a extensão desse programa pra nós como é que era isso o Sandro a gente treinava lá durante uma certa um certo período a gente tentou seguir a cartilha mas durante um tempo principalmente durante uma época era eu sozinho lá na na chácara né depois entrou uma galera mais aí saiu depois entrou mais é ele não ele tentava mas ele tinha ele amava tanto dos exercícios que ele pulava a aula e dava a coisa lá na frente mas ele não era disso ele gostava de seguir ele é super didático inclusive na ordem das defesas né ele falou que tinha uma não era não era não era não era que tinha uma ordem pra se dar pra se ensinar as defesas dizem que era mais ou menos umas 36 aulas ok mas cara em 36 aulas pela minha experiência de 20 anos você não você não pode só ter 36 aulas você pode ir embora você tem que ficar revendo as 36 aulas em cada aula são várias defesas a gente a gente sempre viu as defesas da primeira aula pra você ter noção a gente viu um milhão de vezes sempre voltado e corrigido daqui e corrigido de lá então uma vez eu vi um famoso professor Jus falando em entrevista há uns dois anos não em dois anos você pega a defesa pessoal não discorde nem que você treine todo dia difícil entendeu a defesa pessoal é muito rica mas é muito rica mesmo pode acreditar tanto com relação a arma branca e arma de fogo como com relação ao próprio corpo a corpo em pé e no chão é muito rica muito rica e muito cheio de detalhes e rica ela te põe realmente em praticamente todas as situações de luta e é isso Elton só para complementar o que você falou na verdade as 36 aulas elas eram era o contrário a proposta inicial da Academia Grace eram as 36 aulas básicas na verdade era o contrário não era que você fazia as 36 e você chegava no final não era você fazia as 36 era só o começo na verdade então pensando assim elas eram as básicas quer dizer o que eles propõem logo no começo da Academia era que você com 36 aulas você não apanhava de ninguém na rua entre aspas você tinha o mínimo vamos dizer assim o mínimo necessário para não entre aspas apanhar de um de um cara leigo colocando assim tudo bem mas eu lembro de entrevista do mestre velho falando que com 36 não de certa forma você tem razão mas 36 assim não não que não é que não é suficiente eu acho que o fato é o seguinte você vai se defender contra um agressor armado faca ou revólver e se você vai colocar sua vida em risco com pouca aula ou com dois anos de aula e depois parou não treinou mais não está com aquele negócio assim na ponta dos casos você vai colocar sua vida em risco óbvio que não então você está extremamente treinado e treinado assim diariamente sem parar porque se você treinar por dois anos cinco anos depois de parar que também vai ficar destreinado e eu não vou me arriscar eu não me arriscaria com certeza eu acho que o fator psicológico conta muito conta conta experiência além da oportunidade de experiência agora outra coisa Elton que eu eu também queria sua opinião eu vou já dar a minha e rapidinho eu acho que essa escola do mestre Armando apesar de não ser uma academia formal como a gente está acostumado a ver hoje nesses nossos tempos que tem lá um estabelecimento onde você passa naquela roleta paga não era exatamente isso era uma coisa até mais purista era uma coisa praticamente era quase que uma seita eu falo era quase que um um encontro religioso não, não para o mestre Armando era uma religião realmente eu já escutei ele falar mas enfim eu acho que essa escola do mestre Armando provavelmente era a escola mais parecida com a escola Grace dos anos 50 sem tirar nem pouco ele defendia aquilo a risco eu claro que eu tenho eu visitei outras academias dos anos 90 nada igual nada igual eu não estou nem falando que é melhor ou pior mas no sentido de ele era realmente ortodoxo nisso aí quer dizer o que ele aprendeu ele replicou assim sem muitas modificações ou sem muitas ou quase nenhuma algumas né não como você falou tudo o turista ele até no mínimo duas técnicas que ele mostrou para a gente tem como provar ele deu uma melhorada em defesas lá ele adaptou para o jeitinho dele incluindo com relação ao direito dele mas foi como se falou ele defendia muito aquele jiu-jitsu o jiu-jitsu da família gregos contra a defesa pessoal ele nunca tinha visto na vida dele nada mais eficiente é o Elton o que eu diria você é um cara que absorveu isso por 20 anos seria bom se você também pudesse fazer umas excursões e passar isso para frente também eu mostro um defesa para os amigos não tem jeito de não mostrar nesses anos eu sempre mostrei mas assim é muita responsabilidade eu não aprendi tudo o que ele ensinou acho que ninguém inclusive lembrando que eu não peguei o mestre Armando nos anos 90 nem nos anos 80 nem nos anos 70 aqui em Brasília ele deu aula em vários lugares sempre focando na defesa pessoal lembrando que muita defesa pessoal inclusive lógico no chão ele não era muito fã de pano não era muito fã de zix de competição embora assistisse e fosse ver vários não era muito fã também do vale tudo do MMA uma pergunta importante vai acabar de novo mas deixa eu fazer uma pergunta sobre esse é um dos movimentos mais clássicos do Hélio Gracie até se perguntasse para ele mão esquerda e estrangulamento até um estrangulamento frontal com o Kemona qual seria a técnica do mestre Armando que ele mais admirava e gostava de executar sendo que não gostava de pano do Kimono o Sandro o Sandro travou travou aí parou parou o Hélio eu estava fazendo uma pergunta que é o seguinte o Hélio Gracie gostava muito dos estrangulamentos especificamente estrangulamentos de gola na guarda usando o Kimono e você falando que o mestre Armando não gostava muito de treinar com o Kimono lhe pergunto qual era a técnica que ele gostava mais como é que era o sistema dele de luta no solo como é que ele se portava vou te dar um exemplo ele não gostava muito de chave de braço dentro da guarda ele gostava de raspar o cara montar e dar chave de braço mas ele era realmente fã de chave de pé inclusive eu acho que dá para encaixar a história do Euclides agora ele treinou algumas poucas vezes com o Euclides lembrando que o mestre Armando sempre foi muito humilde ele mesmo falava numa possível luta dele com o Euclides o Euclides talvez saia esse vencedor porque o Euclides era um brigador era um cara experiente que não vale tudo o mestre Armando não era um educador mas o mestre Armando treinou com o Euclides e ele falou para mim que na contou essa história várias vezes ele contou que pegou o Euclides no pé na chave de pé e tinha uma sequência de três chaves de pé você não consegue a primeira vai para a segunda não deu a segunda até a terceira e com o Euclides foi assim ele falou que o Euclides se defendia da primeira chave não se sabe como fazer alguma coisa no pé ou no joelho tinha uma flexibilidade e o Euclides saia dessa primeira chave de pé mas o mestre Armando pegava ele na segunda ele adorava contar essa história mas ele sempre elogiou muito o Euclides falava que o Euclides era muito intuitivo chegou a assistir o Euclides aqui no Brasil inclusive com Ivan Gomes então ele era realmente fã de chave de pé chave de pé ele gostava muito esse depoimento é incrível porque há relatos poucos relatos de chave de pé de perna nesses anos da família Gracie até tem uns aí que vão dizer os Gracie pegaram isso aí nos anos 80 quer dizer aquele pessoal que fala sem conhecimento está aí mais uma prova que é o negócio o Sandro o Sandro na entrevista que eu fiz em 2014 ele declara textualmente na entrevista lá não nessa última que eu fiz na anterior exatamente isso que você acabou de falar que o Elton acabou de falar que Carlos e Hélio não gostavam de chave de pé eles não achavam bonito eles preferiam chave de braço mas que ele Armando Friddi gostava de chave de pé e achava tão bonito se fosse aplicado com técnica quanto uma chave de braço ele declara isso isso é bem claro essa ele tinha muita facilidade ele não tinha esse preconceito não ele tinha muita facilidade também aplicar chave de pé é tal qual o Tuquinho mais ou menos comparando maravilha bom Elton eu estou vendo aqui nosso tempo a gente estourou duas duas pegadas de 40 minutos aqui e estamos caminhando para o nosso final de bate-papo tem chance de zigue-zaguear de zigue-zaguear em algumas fotos? opa vamos lá eu vou me despedir agradecer a sua oportunidade seu tempo por nos ceder essa entrevista obrigado ao Fábio também satisfação e a seu pedido vamos voltar para as fotos e vamos encerrar dali Fábio fala rapidamente obrigado pelo tempo do Elton prazer satisfação o Elton provou que é um dos maiores conhecedores do mestre Armando e só vê as fotos comenta alguma coisa para a gente e se despede pessoal vamos lá acho válido as fotos no meio dos anos 90 95 lá no sítio com o mestre L teres obras isso aí foi em 91 foi entrega se não me engano foi entrega do nono grau para esse pessoal aí esse aqui é o Oswaldo Grecia e isso acho que é o Gastão é o Gastão Gastão Pedro Valente Pedro Emetere Pedro Emetere o Vigio Mestre Armando e o Cartos Faltasse essa aqui Faltasse tem várias desse dia inclusive isso aí foi deixa eu pegar a cola aqui isso aí foi com a tenente coronel Hilder em 1983 aula de defesa pessoal também vamos em frente defesa contra a palavra o diploma anterior que você mostrou era de 54 esse é o original da academia Grace isso ele ganhou merecebamente esse aí foi do ano passado que a federação do Rickson enviou para ele também o mestre Armando nunca foi muito de condolência de homenagens ele sempre foi muito humilde mas agradeceu ao Rickson no meio o Carlson e do lado o mestre Armando o Mestre Rosada o faixa vermelha do Carlson Grace esse da esquerda é o amigo e aluno do mestre Armando Tony quando eu comecei em 99 ele estava na academia de tênis também aprendendo com a gente mestre de Rabkido também foi uma foto que eu tirei ano passado lá no tatame dele isso aí é do ano passado também ele fazendo uma queda é o diploma que a gente já viu né nono grau da federação do Carlinhos da confederação do Carlinhos Grace mandaram para ele também essa aí anos 50 no Rio peraí essa é a última essa era a última não tem mais não tem aqui com o mestre Sardella naquela demonstração na polícia civil vamos lá que eu não passei aqui eu acho que a gente viu tudo hein tudo que você aqui não começou essas de cima Sandro é aqui ó seminário né é isso aí foi na Católica na Universidade Católica em 2011 se eu não me engano com os alunos de um formato deles o José Luiz o professor José Luiz eu filmei e tirei fotos nesse dia opa essa aqui é boa é essa aqui eu considero antológica essa foto né o Euclides o mestre Armando e o Rani e o filho do Euclides o Gêner em 2010 se eu não me engano foi no Chutor foi um evento que teve aqui bacana essa foto aí agora aqui acho que já passamos tudo cara deixa eu ver essa daí de baixo já passou tudo já passou isso aqui tem uma aqui tem uma aqui que tem que tem que mostrar cara eu acho interessante tem uma que tá qual minha? é o mestre Hélio em cima do lado da facada em cima essa aqui né essa aí ela tá desfocada tá se não me engano foi essa que eu peguei do livro da Hayler é o mestre Hélio o mestre Carson o mestre Carlos o mestre Carson e o mestre Armando antológico essa foto maravilha hein é assim o tema é bem longo né a gente dava pra falar umas 5 horas aqui por exemplo a gente não falou nada de Carlos Grace o mestre Armando só pra fechar era muito saudoso da Academia Grace das amizades dos treinos de tudo dá pra notar que o amor que ele tinha pra essa época foi a melhor fase devido Elton vamos para as considerações finais que pelo que eu notei Sandro eu queria agradecer a você o Fábio pelas reportagens e vídeos que vocês têm feito inestimáveis continue assim acompanho sempre vocês e não para continue que o Jiu Jitsu no futuro presente e futuro vai agradecer o Elton e você tem Instagram Facebook o pessoal pode ver essas fotos ou mais tem o Facebook que eu criei anos atrás pro mestre Armando tá cheio de vídeo inclusive de momentos que ele ensina de defesa pessoal na época do Orkut ele criou uma comunidade também com o mestre Armando e tem a página do mestre Armando no Instagram essa não foi criada por mim mas sucesso tem bastante lá também então vocês podem acompanhar o mestre Armando nos últimos anos postagens dos últimos anos tanto no Facebook grande mestre Armando como no Instagram tá bom pessoal boa noite aqui nessa gravação agora hoje é segunda-feira acho que é dia 3 já passou da meia-noite isso não vai ao vivo vai ser editado mas a gente já está gravando há bastante tempo agradeço a oportunidade Sandro agradeço a oportunidade enorme em falar com a responsabilidade em falar pelos amigos pelos alunos dos saudosos desde já nessa armada é isso aí pessoal Fábio grande abraço pessoal obrigado aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL